E aí pessoal, no dia 12 de março o Museu do Café no Centro Histórico de Santos estará completando 20 anos de existência. Localizado dentro da Bolsa Oficial do Café, o museu é um dos mais importantes do país. O aniversário será comemorado com uma série de eventos, os detalhes estão no Santos Portal. E nesta semana, os mutirões de zeladoria do projeto Cuidando de Santos percorreram os bairros Limbaré, Campo Grande, Vila Matias e Rádio Clube, na Zona Noroeste. 170 funcionários da Prefeitura executaram serviços de capinação. Nas próximas semanas, acontecem mutirões de drenagem, poda de árvore e recapiamento de ruas. Até mais pessoal!